E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Aderrogado! E o vencedor do sorteio foi o J-Cordeiro 11. Eita, que a roleta dele é diferente. É a roleta do CS2. Será que a roleta do CS2 é da sorte, mano? Eu, sendo bem sincero, não gosto muito do visual dessa roleta. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Essa roleta não paga nunca. Caralho, irmão. O pior é que quando vocês criticam, é quando paga. Já se preparem para faca ou para luva. Quando vocês criticam, o bagulho paga. Eu tô secadinho hoje, mano. Ontem, nós ganhamos na conta de 3 inscritos. Então, toma! E, mano, nós depositamos 100 dólares para ele. Ainda temos 90 dólares. E veio a luva. Essa luva não está disponível, porém, dá para trocar por qualquer uma dessas skins aqui. E aí, guys? Abro 4 caixas covert para ele. Eu continuo na caixa... Saulo, menininho. Vamos continuar. Ah, nós tá... Nossa, se eu tivesse aberto 4 caixas covert... Caralho, caralho. Ai, meu Deus. Mano, vamos 3 covert para sair legal aqui para ele. Vamos 3 covert. Vamos 3 covert. Pô, vamos também. Ou uma caixa Saulo Old. Ó, a caixa Saulo Old é 27% de chance de dar bom, velho. Eita, caralho. Agora colocaram uma Desert Eagle aqui de 6 dó na minha caixa e nem me avisaram. Que porra é essa? Não, vamos 3 covert mesmo. Essa daqui é boa. Ah, e mais 40 dólares para ele, velho. Então, no final das contas, depositamos 100 dólares para ele e saímos com 211. Show de bola. Show de bola. A gente não necessariamente precisa pegar essa Glock, essa P90 e essa 5-7. Só que a gente tem que ser ligeirinho para conseguir trocar isso daqui. Não dá para trocar aqui no próprio CS GoNet e nem no AlphSkins. A gente descobriu que lá no Insane tem como fazer uma paradinha. Vou ensinar aqui para vocês. Ele já usou o Insane? Nunca usou o Insane. Como que funciona? Tu vai ter que vir aqui, cupom de 100%, cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Cupom de 30%, Saulo 30. 100% é apenas no primeiro depósito. Saulo 30 é em todos os depósitos. Para conseguir desbloquear aqui o Ifidral do Insane automaticamente, precisa depositar e apostar 50 centavos. Eu até poderia colocar mais grana, mas só para mostrar para vocês que 5... Vou colocar 1 dólar, foda-se. Só para mostrar para vocês que não precisa ser um valor exorbitante para liberar o Insane, não. Então vou colocar aqui 1 dólar, depositar. Não, você vai gastar o bônus do moleque. É, isso é verdade. Eu vou gastar o bônus dele. Pô, e agora? Eu queria fazer para mostrar para vocês que 50 centavos já dá bom, velho. Mano, eu vou colocar aqui 30 dólar para ele. 30 dólar. Depósito feito com sucesso, já entrou aqui. Ó, 30 dólar. 29,99. Ah, tem um jeito de pegar a skin sem gastar o bônus dele, guys. Só que para isso eu vou ter que comprar o passe na conta dele. Eu vou comprar o passe. Acho que o passe é 5 dólares, não é? 6 dólares. Eu vou comprar o passe. Vou comprar o passe para não gastar o bônus. Por exemplo, peguei aqui essa Alpe Neonor. Na verdade, a gente vai precisar de um pouquinho mais que essa Alpe Asimov, porque a gente precisa apostar 100% do valor. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, porque eu estava pensando em meter ele um tilhão baço, mano. Ó, duas minas. Eu acho que eu vou no crash aqui, velho. Eu vou no 1.01. Não é possível que vai vir 1.00 agora, né, mano? Não é possível que vai vir 1.00 agora, assim, tipo... Não veio. Não veio. Tá good. Então, ó, se a gente vier aqui para retirar, vai falar que a gente precisa apostar alguma coisa a mais ainda, ó. 6,67. O que a gente faz? A gente vende essa skin aqui. Caralho, eu podia ter deixado mais, hein? Pega 6.67 aqui. Aí eu vou vir aqui na bombeta, velho. Vou vir aqui na bombeta. Três... Duas bombas. Aqui! Acabou! Acabou! Já pode... Já pode ficar na good. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó. Depositar essas três skins aqui pelo Alpha Skin. Ó, depositar pelo Alpha Skin, que são as skins que estão aqui no CS GONET. Depositar pelo Alpha Skin. Faz o login aqui. As skins vão sair do CS GONET, vão entrar no Insane, e a gente vai conseguir, ó, aceitar a troca. E a gente vai conseguir, ao invés de pegar essas três skins, a gente vai pegar uma skin melhor. A gente vende, vender, vender, vender. Estamos com 65 dólares. E a gente consegue vir aqui e trocar por alguma skin de 65. Dá pra pegar qualquer uma dessas skins aqui, ó. Ou dá pra pegar mais de uma skin. Dá pra pegar do jeito que quiser. Primeiramente, vamos pegar o que a gente quer aqui do CS GONET na troca dessa luva. Ó, tá vendo que aqui agora, ó, 5 doll, 5 doll. Não foi recebido, não foi recebido, não foi recebido. O que a gente vai pegar aqui? Deixa eu ver o inventário dele. Ele não tem AK, ele não tem luva, ele não tem faca, ele não tem M4, ele não tem Alp. Então, eu acho que o que dá pra gente fazer? Dá pra gente pegar com o saldo do Insane aqui uma AK, uma Alp e uma M4. Show. E aqui no CS GONET garantir uma faca. E já era, tá ligado? Qual faca? Essa é a questão, qual faca? Qual que tu quer, ó, Jota Cordeiro? Fala pra mim. Ele tem bastante opção, né? Bota bastante opção nisso. Ursus Ultra Violet é o que ele quer. Então, pegamos aqui a Ursus pra ele. Agora, a gente vem aqui no Insane Isada. Dá pra pegar três skins de 20 dólares, né? A gente vai pegar M4 Nightmare Minimal Air muito dentro. Aí, a gente vem e pega também. Tem a Nightwish, mano. 12 dólares e ela é muito linda. Ela é muito linda e ainda vai sobrar um saldo maior pra uma Alp. Ó, vai sobrar 34 praticamente pra uma Alp. Dá pra pegar uma Menawar. Uma Hyper Beast, Field Tested. Essa Hyper Beast é maravilhosa. E ainda sobrou 5 dólar pra pegar alguma outra parada, mano. Dá pra pegar uma Desert Eagle dessa. Ele já tem USP. Ele já tem USP, ó. Uma Desert dessa e show. Aí, o que a gente faz? Vem aqui, ó. Fechar. Retirar. 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 Pronto. Acabou. Ô, Adriano. Tu que tá editando esse vídeo, provavelmente, né? Fala pro Gu pra deixar na descrição desse vídeo. Manda uma mensagem lá agora que tu tá editando. Manda uma mensagem pro Gu pra colocar na descrição desse vídeo o link do Insane também. Pra rapaziada que quiser fazer esse sistema de trocar as skins do CS GONET. É muito bom. Só que tem que fazer pelo menos um depósito de 50 centavos e apostar esses 50 centavos, tá? 1.109 reais. Essa faca veio com o nome. Vamos ver o nome. Qual das galáxias em órbita é você? Daqui a pouco desbuga. Tá vendo que o tempo também tá bugado? Aí, se ficar desse jeito aqui, daqui a pouco volta o item pra sua conta, tá? Daqui a pouco volta os seus itens aí e aí você retira lá, fechou? É uma AK Nightwish FT. Ó, essa AK aqui vale... 65 reais. A M4 é uma Nightmare Minimal Air. Minimal Air vale mais 107. A Alp, a Desert e a faca já tá aqui. A Alp vale mais 170. A Desert mais 28. E a faca mais 1.109. Ganhamos para ele 1.479 reais. Isso dá 300 dólares. Depositamos aqui no Insane pra ele foi 30 dólares, né, clã? E lá no csgo.net depositamos 100 dólares. Então, no total foi 130 dólares. Que virou 304, 305 dólares praticamente. Primeiramente, Alp Hyper Beast. Float 0.24. Olha aqui, Alp. Desert Eagle Mac Industries. Essa Desert Eagle aqui, agora ela tá com essa metálica, né? Ficou maravilhosa. Ela era branca, branca, branca. E a faquinha ultravioleta. Ultravioleta. Float 0.33 também. Maravilhosa, olha só. Na lâmina mesmo não tem desgaste nenhum. Só aqui em cima um leve desgaste. E aqui no cabo tem esse leve desgaste aqui também. Mas nada assim. csgo.net cupom sonho. E insane.gg cupom saulo 100% de bônus no seu primeiro depósito. E cupom saulo 30% pra 30% de bônus em todos os seus depósitos. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho